Olá, dou as boas-vindas ao curso Utilização de Assistentes Virtuais na Aprendizagem com Recurso à Inteligência Artificial. O meu nome é Mia e vou acompanhar-vos neste curso, onde iremos explorar o que são assistentes virtuais, como interagir, analisar exemplos de ferramentas e atividades pedagógicas e, por fim, refletir sobre os principais desafios éticos associados à sua utilização. Até já!